A ilha do amor Era uma vez uma ilha encantada no meio do oceano. As pessoas que viviam na ilha eram simpáticas e divertidas, porque todos, crianças e adultos, adoravam brincar. Não havia animais selvagens, todos eram amorosos e viviam próximo das pessoas. As plantas das várias espécies davam fruta suculenta e docinha, por isso ninguém tinha fama. Mas um dia chegou à ilha uma bruxa muito feia e malvada. Ela não gostava de gente feliz, então decidiu destruir a ilha. Cortou as plantas. Transformou os animais em selvagens. Espalhou lixo por todo o lado. Fez uma poção juntando vários ingredientes maléficos. Montada na sua vassoura, espalhou a poção pelo ar. As pessoas, ao respirarem, tornavam-se sisudas e mal-expostas. Discutiam umas com as outras. Maltratavam os animais e as plantas. Só que a bruxa não contava que na ilha houvesse uma fada. A fada Sofia vivia numa bolha e olhava por todos os habitantes da ilha. Por viver numa bolha, a fada não respirou a poção. Quando ela viu o que estava a acontecer, aproveitou a bruxa estar distraída, a ler-se das pessoas e foi à casa deste. Era uma casa muito velha, no meio da floresta. Na casa procurou o livro de feitiços da bruxa por todo o lado. Quando o encontrou numa velha estante, folheou-o e viu a página com a receita da poção que quebrava o feitiço. Essa poção chamava-se amor. A fada voou na sua bolha e com a varinha máxica e espalhou o amor por todos. Tudo voltou a ser comodantes. As pessoas, os animais, as plantas. Até a bruxa respirou o amor e ficou boazinha. Assim se salvou a ilha. Encantado. E todos viveram felizes para sempre.